Tipo assim, eu já tinha feito a inscrição, mas eu sei que ele teve um boicote, um complô dos mais antigos. Fiquei muito triste, não posso negar. Falei assim, nossa, eu queria ganhar, eu queria ganhar. Mas aí eu não pude participar, mas assim, hoje em dia eu entendo que não era pra mim estar ali. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Com certeza, sabiam que você ia ganhar. É. Então a forma de fazer, você não ganhar, não participar. Deixar fora que não ganha. É. A gente andava em Franca, tipo assim, todo mundo sabia qual eram os loiros do Henrique, sabe? Que legal. Era, era muito legal. Ah, eu acho que é o loiro do Henrique. As pessoas falam, ah, você fez o cabelo do... Eu vejo pelo... Porque na época não tinha Instagram, né? Então a gente diz, ah, eu vejo porque é diferenciado, né? E depois eu fui pra Berlim, frequentei muitos anos Berlim direto. Eu fiz um curso durante três anos, que eu ia três vezes por ano pra fazer esse curso de cabelo masculino. E fiz esse curso, que na época foi, assim, transformador também. E depois fiz já o visagismo. Então comecei assim. E fui trazendo sempre o que tinha de mais novo e tecnológico pra Franca, dessas capitais da moda, né? Tipo assim, onde aconteciam as coisas. É muito bacana ver essa visão de sempre trazer inovação, né? E de investir em conhecimento. É, eu gosto muito dessa questão da inovação, da tecnologia, né? É uma coisa que eu tenho paixão, verdadeira paixão, por tecnologia e inovação. E é legal de ver que isso se aplica pra você não... A gente tava falando um pouco disso, né? É cortar cabelo, beleza. Mas é aí, né? Pô, tem curso fora, tem novidade, tem inovação. E ver que desde moleque, né? 14, 16 anos, você foi buscar... Na verdade, as Barbies dos 6 anos que lembram muito bem do que ele fazia com elas, né? As Barbies, coitadas, não devem lembrar. Mas as donas das Barbies, com certeza, até hoje. Nossa! A minha irmã de tempo ela falou assim, Nossa, pode me dar umas bonecas aí, viu? Agora pode, né? Você falou, uma Barbie dessas daí, elas não ficam sentadas ali em algum lugar te olhando? Não, eu não vou te assombrar. Começava... Eu cortava, tipo assim. Às vezes eu cortava aqui, de repente eu cortava aqui, de repente eu cortava aqui. Nossa, já raspava e já era. E a questão do investimento na educação, né? Exatamente. De não parar nunca. Isso é uma coisa que sempre você... Até hoje você continua estudando, evoluindo, claro, não dá pra parar, né? Mas é uma coisa que também veio com você desde o começo. Desde cedo, né? Porque a gente viu, né? Sim. Eu sempre investi muito, assim. Eu acho que... Inclusive tem umas pessoas que vêm até mim, uns cabeleireiros que estão começando. Até quem não é cabeleireiro, me pergunta. O que eu faço? Você fala assim, invista em educação, invista em você e invista no seu local de trabalho. Porque, assim, as pessoas, elas querem ir, elas querem se sentir bem, sabe? Tipo assim, elas querem chegar num lugar e ver que tem um aparelho japonês que vai... Em vez de a mulher ficar com 50 minutos com a tinta no cabelo, ela vai ficar 10 minutos, sabe? Porque hoje em dia a gente pinta a raiz da cliente com 10 minutos. Caramba, você tem esse equipamento, então? Tem. Então, junta com um produto muito bom e junta com um aparelho. Então, hoje em dia a gente retoca o cabelo da mulher em 10 minutos. A mulher não precisa ficar mais aquele tempo todo no celular. E aí, tá curtindo? Então compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E aí, tá curtindo?